Você sabia que existe uma função que faz com que quando você pegue seu celular de um local ele reconheça você e acenda a tela sem você tocar em nenhum botão do celular? Se não sabia, eu te mostro como ativar este recurso. Você precisa ir até configurações do seu celular, na sequência você vai até a opção recursos avançados, agora você vai até movimentos e gestos. Agora você vai aqui na primeira opção, levantar para ativar e ligue essa chave. Muito bem, agora todo momento que você pegar o celular de um local ele vai te reconhecer e acender a tela. Gostou desta dica? Então para mais dicas como essa, me segue aqui e eu te espero na próxima dica, combinado? Já era, valeu! Legenda Adriana Zanotto